Mais um tratamento pré-progressiva no ar, agora! Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Hoje eu tô gravando cedinho, porque eu acordei cedo e ababado Confusão e gritaria na pracinha Tô realizando aqui juntinho com vocês mais um tratamento pré-progressiva Porque eu acordei cedo, porque eu vou pro salão de Camila Pra retocar a minha raiz, retocar a minha progressiva E antes, eu tô fazendo um tratamento pré-químico Um tratamento pré-progressiva, que na verdade já se iniciou ontem Por quê? Porque eu apliquei um tratamento noturno Que foi esse produto aqui da Lola, que é a proteína da linha Elecarioca Aqui no canal, inclusive, tem uma resenha específica sobre esse produto aqui De Elecarioca de Lola, que é um produto multifuncional Você pode aplicar pré-sol, você vai se expor ao sol, pré-shampoo, como condicionador, enfim E também como tratamento noturno Então, ontem à noite, com o cabelo seco Eu vim aplicando esse produto no meu cabelo Ele é um produto que tem uma textura bem fluida E assim que eu aplico no meu cabelo, eu sinto que o cabelo vai absorvendo Então eu vim aplicando, massageando, concentrando Nas partes mais danificadas, mais ressecadas do meu cabelo Eu vim aplicando o produto em todo o cabelo Deixei o cabelo ir secando, né? Pra não dormir com o cabelo úmido Quando o cabelo secou Eu apliquei uma toca de cetim e fui dormir Esse produto aqui, ele vem com 500g, vem bastante produto Ele rende horrores E ele é babado Tem uma resenha completa, eu vou deixar o link do card Na tela final Hoje de manhã Já acordei, já tomei meu banho, escovei meus dentes Vou só tomar café E o que eu fiz, né? Lavei meu cabelo na primeira vez com o shampoo de Kerastase Lá no banho E a segunda aqui juntinho com vocês Que é o shampoo da linha Nutritive de Kerastase Essa linha foi relançada com a nova fórmula E eu vim aqui juntinho com vocês lavando o meu cabelo E ele é um shampoo que possui o irisoma de iris na sua fórmula O ácido salicílico Que já vai ajudando ali, né? A fazer uma esfoliação levemente Do couro cabeludo Tem uma fragrância bem vintage E esse é um shampoo de nutrição Dicado pra cabelos de normais A levemente secos Que deu a nutrição da raiz às pontas Hidratação ao couro cabeludo Para o cabelo suave, macio e leve Então, lavei meu cabelo com o shampoo Meu cabelo tá bem molhadinho aqui, né? Molhado, molhado, molhado E é babado, gente Muitas pessoas estão me questionando Em relação a retoque de progressiva Qual progressiva eu vou usar Qual progressiva eu usei, gente? Aqui no canal tem vídeo Da aplicação da progressiva perfeita de Borabella Que eu fiz na minha raiz E no cabelo, né? E eu vou retocar com ela É uma progressiva sem formol Tem todo o passo a passo Todo o vídeo aqui neste canal Eu vou deixar linkado no card também Tá certo? Então, afinal Galinha ali, né? No nome, sobrenome Gente, eu vou fazer o que agora? Eu vou aplicar o tratamento Que é a máscara de Kerastase Que a minha já está acabando Porém eu tenho um backup aí dela ali Que eu comprei lá numa promoção Gente, a terapia de Kerastase Ela vive em oferta na loja Ela usa, então fica de olho Porque tem sempre promoção Tem sempre live Inclusive no Instagram Da própria loja ela usa E lá vocês conseguem comprar Por um precinho bacana Sem falar que com desconto da live Ainda tem o meu cupom DN10 Que dá mais desconto ainda 10% Se você pagar via Pix Tem mais 10% ainda Então fica o desconto da live Mais o desconto do meu cupom Mais o desconto do Pix Então vale super a pena Vou aplicar aqui a máscara No meu cabelo Acabado com fusão Eu estaria na pracinha E gente, Kerastase lançou né A nova linha Premier Papadeira Bem proposta bem boa né De descalcificar Tirar o excesso de cálcio ali Da fibra capilar Só que Eu esticou um pouco salgada Ela não esticou um pouco salgada No mercado né Inclusive na loja La Luta já tem Eu até postei pra vocês aqui na comunidade do YouTube Não recebi infelizmente Porém Eu não sei se vocês querem resenha Talvez eu compre só a máscara Talvez Porque tá bem salgado Gente Tá muito salgado Mesmo o preço Super de vermelho Eu tô querendo Achar um negocinho aqui Empreendedor Mas aí Como eu não recebi Eu queria muito receber Do plano de shampoo e a máscara Pra fazer resenha pra vocês Mas eu soube E eu gosto muito do terapista Porque a terapista Ela é aquela máscara Potente Assim Pra cabelo Ultraprocessado Quimicamente Com nível de dano De corrosão De 3 a 4 Então assim Bem potente O tratamento dela E eu gosto de fazer Pré e pós química Com ela Gente Aqui eu vou ter que ir Lovar aqui Vou fazer o que? Comer um papinho de avô Veio E volto Pra aplicar aqui o lívio Junto com vocês E outra coisa Sobre essa máscara Terapista É que Ela é muito densa Porém Ela rende horrores Aquele pouquinho Que eu apliquei Eu tô Ilocando aqui no cabelo Olha Praticamente Todo 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 E é importante Que você faça Aplicação da máscara Do tratamento E toda a extensão Do filtro Tá certo? Desde a parte Que vai ser processada Até a parte Que não vai ser processada Porque aqui você já está Tá eliminando Contra futuro dano Né? Futuros danos É todo um babado Todo um Papete E aí me conta Minha Todos estão fazendo Quim progressiva Vocês que são as progressivais As de plotão Né? Tô fazendo Quim progressiva Quem analisou Da contraquímica Me conta Que você está usando Quimica no seu cabelo Me conta tudo Não tem muita vontade Eu quero saber Gente Eu não sei se vocês Perceberam Que eu mudei Aqui na minha parede Tá o papelzinho Mais rosinha Os quadradinhos Mais rosa Aquele que estava antes Era um rosa Muito lavado Quase Um rosa Bem pastel Quase branco E esse rosa Ele é um rosa Mais rosa Eu ia pegar um pink Mas acabou que eu não peguei Porque esse aqui Ele acaba ficando Mais neutro Né? Mais neutrinho E essa minha parede Aqui no fundo Ela é ultra power Mega torta Então até pra colocar Uma parede parede assim É complicado Viu? Pra montar Porque ele vem uns pedaços Né? Os quadrantes Aí tem que ir montando Menina Pensa que eu peinei Tem um óculos no meu cabelo Ela já desfez o nó Já desfez Pronto amores Desenvolvei agora Dá um pouquinho de pausa Depois eu volto Pra gente começar a aplicar o living E o papato confusão Invitaria na pecinha Já enxaguei Aqui é a máscara Cabelo super macio Casa do gás Passando né? Vou aplicar aqui o no break Da Sebastian Que é um living bafônico Antiquebra Aqui no canal tem uma resenha completa Deste produto aqui Esse aqui eu comprei com o Karol Kiyoko Né? Desafrigo Porém vocês encontram na loja Lausa Na verdade Os produtos que eu citei aqui pra vocês Como por exemplo Kerastase Né? No break da Sebastian Vocês encontram na loja Lausa Temos o cupom dele em 10 E pagamentos viapíssimos De mais 10% de desconto Gente Vou fazer o que agora? Vou finalizar esse vídeo por aqui Por quê? Porque o próximo vídeo Vai ser já o passo a passo Da progressiva Então eu vou estar liberando O próximo vídeo Já vai ser o passo a passo Da progressiva Então é sobre isso Vai ser tipo Parte 1, parte 2 Né? Aqui é a preparação Para a química E o próximo vídeo Vai ser o quê? Vai ser De fato a química Então fiquem ligadinhos Porque vai ficar Separado em dois vídeos Lembrando que Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Caso você está me vendo Pela primeira vez Caio aqui de paraquedas Prazer Meu nome é Denison Diamond Eu sou o cabeleireiro Terapeuta capilar Comecei aqui na internet Em 2013 Né? Gente, 2013 Olá pessoal É tudo bom? A gente aqui hoje Pra falar sobre Make-up Máscula Vai fazer 11 anos Esse ano Minha gente Tô passada Ou fez 11 anos Já Trazendo dicas de beleza Pra vocês Com foco em cabelo Porque eu sou o cabeleireiro Então não se esquece De se inscrever De clicar em gostei Se o like A gente tem uma importância E me segue Nas minhas redes vizinhas É tudo Arroba Denison Diamond Eu vou embora agora No salão Que a Camila já está lá Me esperando Cabelo aqui ó Preparadinho Pra receber agora Só a química Tá certo Se vocês gostarão Das diquinhas Comenta aqui abaixo E é super importante Gente Fazer tratamento Pré e pós química Beleza meus amores Um beijo Fim com Deus Tchau Até o próximo vídeo Até daqui a pouco Com o vídeo De aplicação De retoque De raiz Porque tá babado Tchau Olá pessoal Tudo bom? A gente tá aqui